Ela é melhor a sua explicação, sai daqui Vai, soca no seu c... Fala ousados, eu, Alil Coelho, chegando aqui no canal Ousadia, querendo o que? Quero treta, eu quero confusão, eu quero discórdia, gente Não, 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 é maldade? Não é maldade, gente É um trabalho de utilidade pública No quadro, infiel Será que nós vamos encontrar o pessoal fiel, o casal fiel? Pode ser mãe, filho, marido, 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 esposa, irmão, amigo O importante, gente, é que se esses casais provarem pra gente aqui Que são fiéis, tem publicidade, levam uma bufunfa pra casa Agora se não, vai ter confusão O que será que eu tô querendo? O que eu tô trecendo? Quer saber? Vem, 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 vem Ousados Sabe aquela história do caça ao tesouro? Sou eu aqui caçando o casal, gente Que esse frio, o pessoal não quer sair de casa, não Mas já olhei ali Eles já perceberam que eu tô assim de bizu nos dois, entendeu? Vem comigo, gente Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom dia Tudo bem? Não se assustem, não se assustem, viu, gente É pegadinha, não É o seguinte, deixa eu me apresentar Eu sou o Alio Coelho Sou do canal Ousadia, não sei se vocês conhecem É um canal que bomba na internet E é o seguinte, eu quero fazer uma brincadeira com vocês Se vocês toparem, ok Se não toparem, a gente vai respeitar também Mas eu vou insistir É o seguinte A gente tá fazendo um quadro chamado Infiéis Onde a gente testa a fidelidade, a cumplicidade dos casais O que é que é preciso? Eu vou pegar o celular dos dois E durante cinco minutos Eu vou dar uma fuçadinha ali WhatsApp, Instagram Pra ver se tem alguma coisa comprometedora Se não tiver Vocês levam pra casa Cenzinho Uma bufunfinha E aí, topam? Não, não tem nada Tá tranquilo Tranquilo? Posso confiar? A gente se ama A gente se ama, se ama muito, né amor? É Só tá dando uma arma pra mim Você topa também? Topo Confio nele, né? Certeza? Já dá pra... Já dá pra... Ó, cenzinho, cenzinho, duzentinho Opa É Vamos ver Bora lá Já dá pra fazer uma festa, né amor? Vamos fazer uma festinha Ih, já quer festinha particular Já gostei desse casal Já toparam Gostei muito desses dois Vamos fazer o seguinte Pra seguir os protocolos Vamos colocar nossas máscaras Tá bom? Estamos aqui, ó Os três As nossas máscaras E eu vou começar Pegando o primeiro O primeiro celular Qual dos dois? Pode ser Pode ser dele Opa, peraí Você ou você? Eu É melhor você Ele quer o meu, vou dar Vamos começar com o celular Bela Já estamos aqui Prontos pra começar O nosso quadro E fiéis com os Vamos conhecer os nossos participantes Qual o seu nome? Meu nome é Helena Helena Pedro Pedro e Helena Vocês estão casados Há quanto tempo? Vinte anos Vinte anos? Nossa, gente É uma história, então É uma história Ó, coraçãozinho Coraçãozinho Fala uma coisa Vocês têm filhos? É Temos dois Dois filhos? Dois filhos E você faz o que? Eu sou pedreiro Pedreiro E você? Costureira Ele é pedreiro Ela é costureira A vida está boa? Como é que está? Vai ajudar esse dozentinho? Vai ajudar muito Vai chegar em boa hora Porque a situação está complicada Estou desempregado já há muito tempo Trabalhando de b... Não é fácil não Então os dois são autônomos? Sim Porque essa pandemia Pegou todo mundo geral Nossa, nem fala Tem de casa o tempo inteiro Criança Gastando o tempo inteiro É complicado Gente, já temos aqui uma história Em pandemia Veio os dois autônomos Ou seja Esses duzentos reais Vai cair muito bem Mas se a gente não achar nada no celular Então vamos começar com o celular da Helena Helena, por favor Desbloqueia para mim Bom, já estou aqui Com o celular da Helena Bom, eu vou começar aqui pelo Facebook Vamos lá Bom, eu vejo aqui que a Helena Compartilha a maioria das publicações da Helena São trabalhos dela, né? Como costureira Oi, Helena Olha, aqui tem uma roupa Ela colocou um manequim Coloca... Olha, tudo bonitinho Organizadinho Trabalhos lindos dela Maravilhosos Quanto tempo você é costureira, Helena? Hum... Lembro Desde criança, né? A mãe dela era costureira Era avó, era costureira Então, oficialmente Uns 20 anos Desde que a gente casou, né? Olha, Helena já O talento já vem de família Mas assim Ela colocou uma coisa bacana Que o pessoal tem Três curtidas Cinco comentários Ô, gente Vamos ajudar a Helena aí Pelo amor de Deus Ó, vamos ver aqui Tem que dar uma melhorada mesmo Então pede pro pessoal Que te conhece aí É, vamos ajudar aí, galera Porque Ver se melhora mais A autoestima Da minha profissão Porque tá um pouco parado Com essa pandemia As coisas não tá ótimo Tá vendo, gente? Ousadia também é assistencialismo, gente! Vou aqui no messenger dela Bom, aqui também tem o pessoal Ela compartilha a maioria das mensagens E o pessoal compartilha Ela compartilhando pras pessoas O seu trabalho Bom, Facebook tranquilo Agora eu vou um pouquinho aqui Ela não tem Instagram Que eu tô vendo aqui Vou no WhatsApp Essa parte Bom, aqui Grupo de família Ô, Pedro Você tá no grupo de família dela? É claro É claro Eu tô em primeiro lugar Eu tô aí Mas você interage ali no grupo? Tem briga? Ah, um pouco só, né? Porque é muita gente falando Na verdade Eu sou um pouco mais reservado Mas eu sei de quase tudo Que aparece ali Ô, Helena Você é do tipo assim Daquele grupo de família Do WhatsApp, né, gente? Falou mal Já sai nervosa Ou você continua no grupo? Continua no grupo Mulher gosta, né? Mulher gosta de dar fofoca Olha, será? Já chamaram a esposa De fofoqueiro Eu quero clima Não, não Não, por favor Não faça isso Ó, aqui o WhatsApp Da família tranquilo Cheio de bom dia Boa noite Compartilhando Bom, aqui tem um Deixa eu ver aqui O WhatsApp dela Mensagem de amiga Ah Vizinho Bom, aqui do vizinho Já tem de vizinho Tem de vizinho não Tem? Tem não Não, vizinho Por enquanto aqui Tá coisa tranquila João Já nada Peraí Esse João Que é vizinho Póximo de vocês? Ué Tem o João Tem o João Tem o João eletricista Que de vez em quando Trabalha comigo É o João eletricista? João Aqui tá só o João vizinho, né? Ó Aqui ele colocou Uma carinha De vergonha Gente É mojo de vergonha É Meu Deus do céu Não E depois Oi Oi O João Quando você fala Quando o João fala com você Ele manda emoji de carinha de vergonha? Não Não A gente só fala de trabalho O João mandou carinha pro gozinho? De digo mais Além da carinha Ele falou que ela estava muito bonita Ele viu ela passando na frente da casa E estava muito bonita Ô velho safado Ah mas Ela é linda realmente Mas não precisa de elogio dele não, né? Mas vizinho Continua Está sozinha em casa? Ué Você nunca me falou nada Gente, ela fica boa Não Eu não quis nada com ele não Ele veio com gracinha Mas eu não quis nada com ele não Mas ele falou gracinha pra você? Perguntar se está sozinha Carinha de oiê Não entendi Ele falou gracinha pra você? Mas eu não quis nada com ele não Pedro, vou defendê-la aqui Realmente ela não Ela falou Estou e quero continuar Está vendo? Não tem nada Comprometedor Ela deu sim um corte nele Mas olha gente Não confie no seu vizinho Gente Se for eletricista Então vaza Bom, aqui Mas o que você achou Dessa atitude? Porque você falou Que você trabalha com ele É, uma atitude estranha Mas ainda bem Que a minha mulher é maravilhosa É fiel Mas olha Eu daria uma xixa Nesse ver eletricista Mas eu vou dar um jeito Nesse filho desencapado Eu vou dar um choque nele Eu gostei dessa Vou porque Não dá Não dá Isso aí não dá Não é calma Já não trabalha mais comigo Não dá Demorou Desbloqueei aqui De novo Eu vou elogiar minha esposa Sou eu Você é linda Maravilhosa Para mim Bom Aqui tranquilo No dela Não tem mais nada Bom A gente já viu aqui Helena Já ganhou o senzinho Tranquilo Já deu a xixa No eletricista Já fez ali O super choque No cara Entendeu? Tranquilo Agora gente Nós vamos para o celular Do Pedro Mas eu vou pedir um pouquinho Para sentar no meio De vocês dois aqui Dá licença gente Vou fazer o sanduíche Aqui no meio Estou eu aqui Já no meio do casal Gente Já vi aqui o celular Da Helena Tudo tranquilo Agora a gente vai Para o Pedrão Para saber O que é que tem No celular do Pedro Por favor Pedro Não tem nada Minha vida é um livro aberto Está tranquilo Mas pode passar Ih É ó Mas É Claro É Enfim A gente Nós somos um A gente não tem Não tem segredo Um para o outro Então Se você quiser Mas está Se você quiser Por que? Não Eu estou falando Que é o seguinte Nossa vida é um livro aberto Meu amor Então Acho que não tem nada De mais Então Já vou pegar Já vou pegar esse ebook Vou ver se aberto mesmo Vamos ver Gente Vamos ver A senha por favor Não Não tem Não tem senha Pode dar Confiança na mulher total Mas Mas eu senti Uma resistência dele Você não sentiu? Eu não te falei Que eu tirei a senha? É Tirei Vamos lá então Bom Se não tem senha É porque ele está seguro dele Vamos ver aqui Não tem Ok Vou entrar aqui No facebook Do Pedro Eu tenho coisa de trabalho Também Tiro foto das casas Que eu faço Construção Reforma Nada demais Estou vendo aqui O Pedro realmente Possa Como a Helena Ele posta bastante coisa Do trabalho É bom O pessoal O pessoal Tem mais comentário No No teu facebook No Pedro dela É porque A rapaziada Me ajuda Então o pessoal É a maioria É comentário de homem Assim Que realmente São parceiros Aqui elogiando Parça Essas coisas Toda trabalho Tranquilo Aqui Vou no messenger Atenção Aqui Bom Aqui também Helena Você pode perceber Também a cor desse trabalho O orçamento Estou vendo aí Está tudo ok Até aí Por enquanto Tranquilidade Tudo ok Suave na nave Está suave Vamos ver o que vai aparecer mais aí Será que vai ter pimenta nessa nave Gente Que isso meu amor Pimenta só para você Vamos ver O nosso tempero já satisfaz Tem anos de casado Não é possível Gente esse cara Ele também Que ele chavega Todo cantor vando Vamos ver Vamos ver aqui Vou no whatsapp É coisa de pedreiro Pedreiro é assim mesmo Aqui no whatsapp do pedrão Bom Ele tem o mesmo grupo Ele tem o mesmo grupo da família Não vou olhar Que eu já olhei Tranquilo Tranquilo Bom Aqui bastante amigo Bastante comentário Sinal de alerta Fala uma coisa Vocês estão passando dificuldade financeira? Pouco né mano É Porque Não é fácil não Não é fácil não O Pedro Mas assim Uma dificuldade bem grande Aquilo que eu estou vendo aqui Ah sim Claro A situação A pandemia faz isso Acabou com a economia no mundo A gente vê pela TV Todo dia E pelo que eu vi Ele é muito querido pelos amigos Porque só que eu olhei aqui Três contatos O Pedro pediu dinheiro emprestado Normal vocês pedirem dinheiro emprestado para os amigos? Não Gastou demais? Trabalha Sempre que eu tenho dinheiro Mas você não precisa pegar dinheiro Precisa de uma amiga Para alguma situação? Ah sim Às vezes eu pego Então Por enquanto normal É meu bem Enfim Às vezes a gente precisa né Então Eu prefiro me reservar E Não é que eu queira esconder algo dela Mas eu prefiro Reservá-la de passar certos problemas Então eu Às vezes né A gente pega emprestado Gente que me chama atenção aqui ó Que realmente ele pediu dinheiro para vários amigos Mas tem um Horácio aqui Que o texto está bem grande Tem um textão aqui Ah não Mas isso aí é Esse negócio de texto grande Eu não leio não Às vezes amigo Só vou vendo o que tem de importante Ele pode não ler Mas ele escreve Porque foi ele que escreveu E ele fala aqui Helena Que ele gastou 500 reais Com o que? Que ele gastou esses 500 reais? Você lembra de uma história Que ele gastou 500 reais? Não Não Olha só Veja bem Não é assim Dessa forma A gente sai do trabalho Às vezes vai num bar Com um amigo ou outro Toma uma cerveja Entendeu? A gente Sei lá A gente bate papo Então Entendeu amor Não é que Eu cheguei e gastei O que é melhor isso amor? Eu vou explicar Ele gastou 500 reais Com duas garotas de programa Não Sério isso aí? Não Amor você gastou dinheiro do aluguel vida? Com duas garotas de programa? Não Não É sério isso? Calma que eu explico Não é assim Gastou Não 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 é que gastou com um menino de programa Não Veja bem Eu saí Eu não deixava Hein? É o seguinte Olha só Não calma Calma Eita Quando a pessoa mistura a bebida Acontece coisa Não Vamos pagar esse dinheiro Com o aluguel com o que agora? Hein? Com o que a gente vai pagar? Você já viu aquela sua prima lá que bebe Quando mistura Quando ela mistura cachaça com o aluguel E ele vai de ladinho Ela fica estranho Não 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 Você está me complicando Dá meu celular Não 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 tem senha Não Não é assim Você em casa Ele gastando dinheiro com o garotas de programa Senta aqui amor Senta aqui Vem cá Vem cá Ah vou Pular Ele gastou 500 reais enquanto você trabalhava em casa duro Ele na rua com cerveja e mulherada Não é assim Não é assim Olha só Helena Eu posso explicar Sério? Não Calma 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 Olha só Eu posso explicar Não Você merece Calma amor Ela merece 100 reais né Ela merece uma explicação Sai daqui Vai Soca no seu c*** Isso Tá vendo aí São 20 anos de casado São 20 anos de casado Nós temos dois filhos Nós temos dois filhos Tchau Tá vendo é Três caras Dá pôr Dá meu celular aqui Dá meu celular Você quer 100 reais emprestado? Sem reais Confusão E hoje deu treta gente Hoje deu confusão Meu pai do céu Esse foi o quadro Infiéis do canal Ousadia Eu sou a Lio Coelho Gostou gente do conteúdo? Já compartilha Já marca os amigos Já aperta o sininho aí Pra você sempre receber a notificação Desses babados aqui desse canal Quisar me seguir no Instagram? Quer um conselho? Segue o Lio Coelho Fui! Hahaha 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 Obrigado.